Vida em França Prosseguimos a nossa emissão com o magazine Vida em França da autoria de Liliana Henrique. Em França continua a contestação à extensão do passo sanitário, apesar de ter sido validada inclusivamente pelo Conselho Constitucional e ter entrado em vigor desde o passado dia 9 de agosto. Nas últimas semanas, tem sido obrigatório ter em mãos esse passo, o certificado de vacinação completo ou então um teste negativo à Covid-19 com menos de 72 horas para viajar para o exterior, ir a museus, teatros e cinemas. Mas agora, desde há um pouco mais de uma semana, o passo sanitário é necessário igualmente para ir ao café, ao restaurante, ao ginásio e aos grandes armazéns e centros comerciais, ou seja, aperta-se o cerco em torno de quem não se tenha vacinado. O governo francês refere procurar com esta medida incitar quem não se vacinou a fazê-lo de modo a ter o máximo de população imunizada. Até agora, um pouco mais de 46 milhões de pessoas receberam uma primeira dose de vacina, ou seja, cerca de 69% da população francesa, sendo que uns 36 milhões de habitantes têm quadro vacinal completo, ou seja, um pouco mais de 53% da população. Perante esta situação, em que o governo tem estado a aplicar uma autêntica terapia de choque para incitar os mais hesitantes a vacinar-se, muitos têm sido aqueles que emitem questionamentos tanto sobre a eficácia das vacinas como sobre a pertinência do alargamento do uso do passo sanitário. Pela quinta vez consecutiva, no passado fim de semana, apesar de se estar em pleno período de férias de verão aqui em França, mais de 214 mil pessoas desceram à rua por todo o país para vincar a sua oposição ao passo sanitário. Esta mobilização abrange franjas da população muito diversificadas, pessoas simplesmente indecisas, ativistas ligados aos coletes amarelos, militantes políticos, alguns deles ligados à extrema-direita, como é o caso de Florian Philippot, ou adeptos das teorias da conspiração, alguns deles com slogans antissemitas e negacionistas. Como se reúnem estas faixas tão diferentes da população francesa, foi o que perguntamos a Luísa Semedo, filósofa luso-caverdiana. É bastante complicado juntar essas pessoas todas, de fato, e eu consigo alguns grupos nas redes sociais, para estar à par, vejo que há muitos grupos que tentem e não se sentem muito à vontade com essa junção, o que de facto é demasiado largo, mas de extremamente até à extrema-esquerda, e então começam a tentar fazer manifestações diferentes, ter slogans diferentes, por exemplo, vejo bem que a extrema-esquerda, por exemplo, está a tentar marcar-se de alguma forma da extrema-direita, mas de facto o objetivo, há um objetivo comum, que é a contestação ao passo sanitário, portanto acabam por se encontrar juntos, mas de facto está a ser complicado, e acho que estão a tentar encontrar o seu próprio terreno. Como é que se explica que apenas a extrema-direita tenha ido para esse terreno e que, por exemplo, Jean-Luc Mélenchon, da esquerda, ou outros líderes da esquerda, cujos militantes também emitem dúvidas relativamente a esta situação, não tenham entrado nessa brecha? Eu acho que é, de facto, que é exatamente pelo medo de serem confundidos com a extrema-direita, acho que há muitas pessoas na esquerda, extrema-esquerda, que fazem tudo para, quer dizer, preferem não se juntar à extrema-direita, apesar de haver aqui algum tipo de contestação comum, e portanto, sim, seria bastante prejudiciado a Jean-Luc Mélenchon, por exemplo, estar a manifestar com o Filipeau, por exemplo, ou seja, quem tem mais a perder nisto seria a ser um decidido no Jean-Luc Mélenchon, portanto, acho que ele e outros tentam não se juntar a isso, apesar de, nas suas intervenções, apoiarem de alguma forma estas manifestações, mas se não se juntam diretamente. O facto destas manifestações terem tido mais visibilidade, nomeadamente através do Filipeau, que é da extrema-direita, não contribuirá também para, de certa forma, desqualificar o discurso dos manifestantes? Sim, eu penso que desqualifica e também faz com que muitas das pessoas que poderiam até eventualmente estar de acordo com a contestação ao passo sanitário, não se juntem a esse movimento com medo de serem assimilados, não é? Ao Filipeau e esse tipo de personalidades. Mas é preciso dizer que essas personalidades estão somente concentradas nisso, não é? Eles erraram ali num tema e estão somente concentradas nesse tema para ganhos políticos. Os outros políticos estão fazendo outras coisas, não é? Portanto, lá está, lá está, há a questão de ainda há pouco também é isso, isto é um dos outros países e não só isso. E o Filipeau e outros que investem tanto tempo nas redes e na propaganda, é normal que também sejam mais visíveis. Como é que se poderia qualificar a forma como o governo tem lidado com estas manifestações? A forma como o governo tem lidado dá para ver em relação, por exemplo, à maneira como a própria polícia lidera, não é? Nós tivemos, por exemplo, a relação ao gileio-jono, era uma maneira de gerir muito autoritária, não é? Houve imensamente violência policial nas outras manifestações e a própria polícia hoje diz que mudou de maneira de fazer, mudou de maneira de gerir. Até porque é preciso ter atenção a esta questão que é, numa das últimas análises ao tipo de pessoas que estavam na manifestação, havia a questão de haver muitas famílias e muitas crianças. E, portanto, tem que haver muito mais cuidado, não é? Para a comunicação social, para não haver imagens que estejam muito escantes, tem que haver uma contenção maior e, portanto, acho que isto também entra uma linha de conta na gestão desta situação, que é, tem que se acusar ao máximo estas manifestações para que não haja de rapazes e acho que é isso que se está a ver. Entretanto, o discurso do próprio Presidente relativamente às pessoas que manifestam é bastante violento. Sim, agora já está a começar a ser, penso, o mais violento, não nem em relação aos manifestantes em si, ao facto de manifestar, já certas expressões na manifestação, como alguns slogans, por exemplo, antissenitas, por exemplo, ou que são completamente negacionistas em relação à ciência, acho que aí, nesse sentido, eles estão a ser mais duros. Por exemplo, o Ministro Olivier Vérron, das últimas intervenções que ele teve, foi bastante, bastante ácido de desejar dizer assim, porque, de facto, há uma espécie de, como é que eu vou dizer, de já se está começando a não ter, de facto, tolerância para esse tipo de manifestações que são extremistas, de facto, não é? O negacionismo, a evolução assim, pode dar até, tem resultados que são negativos, até as pessoas que morrem, não é? Portanto, tem a ver, acho que aqui é normal, mas em relação ao facto de as pessoas não a manifestar é manifestar, pronto, acho que é normal e acho que o governo está a ser desviado, por enquanto, a crítica da saúde. Como antevê a evolução deste movimento? Julga que isto poderá assumir contornos ainda maiores, por exemplo, na chamada rentrée, no começo de setembro? Sim, é assim, no último fim de semana, pelos vistos, houve menos pessoas na rua, mas é verdade, com a rentrée, em setembro, poderá haver um novo elan, como se dizem francês, neste tipo de manifestações. Não sei, não sei como vai ser, de facto, é possível, é possível que haja mais pessoas, depois também vai depender muito da regulação, tem-se ver, daquilo que se está a passar na internet, por exemplo, a propaganda negacionista, sei que o governo tenta de alguma forma regular tudo isto, mas não sei se tem meios para isso, não é? Porque as redes sociais têm o domínio. Mas há algo que vai ter que ser feito, quer dizer, para atender para o futuro, porque de facto, estamos face a algo que é lutar contra os vivos, e também contra os vivos da propaganda. Julga que estas mobilizações que têm havido poderão também pesar nas presidenciais dentro de alguns meses? Sim, eu penso que, aliás, a gestão, dá para falarmos sobre a questão da gestão, e o Macron também tem isso em cabeça, também está a gerir, de alguma forma, já com a invista cônica dos presidenciais, não é? Tantava ao máximo que não haja tanta contestação, ou que a contestação não se alargue muito, mas nos parece complicado. Em relação às turistas ainda, provavelmente a adversária direta é Marine Le Pen. Marine Le Pen também tem um discurso um bocado de dúbio, é um bocado complicado de saber. Ao mesmo tempo, não é como a oficina de pôr, por exemplo, não tem uma posição radicalmente diferente. Portanto, não sei se será por aí que alguma coisa vai mudar em relação aos votos. Era Luísa Semedo, filósofa luso-caverdiana, doutorada pela Universidade de Saubona aqui em Paris, com quem nos debruçamos sobre o movimento antipasso sanitário em França. Por hoje é tudo, obrigada pela vossa atenção e até breve. Ponto final nesta emissão. A informação continua aqui na antena da RFI. Podem ainda acompanhar-nos na nossa página rfi.fr.pt, no Facebook e no Twitter, basta procurar RFI Português. Até breve.